Olá lindos! Bom, eu com o Júlio Batista falamos um pouco da Copa América, quem vai ganhar a Copa América, quem que ele acha que vai ser o melhor jogador, falamos um pouco de tudo. Então tem que se inscrever no meu canal e apertar a campainha. Ô Júlio, você sabe que a seleção brasileira é a atual campeã da Copa América? Sim, claro. E dentro de pouco começa a Copa América? O que você pensa desse grupo? Quais as possibilidades de seleção brasileira? Será que vamos continuar ganhando esse título? Ideias? Comentário. O Brasil, a Copa América, o Brasil sempre vai ser um favorito para ganhar. Hoje em dia, a verdade é que está muito parecido com o que cada equipe acaba jogando. Eu acredito que sim, que o Brasil, nós temos que adaptar em certas coisas para que... Presta atenção. Siga. Agora você falou português. Ah, verdade. Você conversou em português? É o mais divertido é isso. Eu já queria seguir assim, mano. Seguimos assim? Segue você. Segue você. Pode seguir. Desculpa, linda. É que eu falo tanto espanhol, todo dia falando espanhol, falando espanhol, que às vezes acabo esquecendo. Pode seguir castelhano e espanhol, castelhano e português, não tem problema. O que eu estava querendo dizer é que... Isso daqui é só um making-of, tá? Para as pessoas em casa dar risada. A pessoa vai rir, vai rir. Mas é bom. Você tinha alguma dúvida que eu ia colocar alguma quebrada tua? Mas assim, o mais importante, acho que temos boa matéria. O Brasil segue tendo bons jogadores. Eu acho a única coisa mais importante que nós devemos fazer é adaptar. Adaptar ao futebol que se joga hoje, um futebol de mais velocidade, de jogadores, sobretudo, entenderem que parte do campo está para poder fazerem as coisas. Porque hoje em dia, eu sei que o nosso futebol sempre foi de talento, sempre foi de drible. Não devemos perder isso, mas se deve ensinar o jogador onde fazer. Hoje, um drible, um chapéu para trás, para o seu próprio campo, a gente fazia. Mas hoje em dia, perde um pouco do sentido. Sobretudo, o que eu pelo menos tento fazer é que os jogadores, na parte de finalização, que é a parte de 30 metros acediante, que eles joguem e façam o que eles entendam. Porque senão você tira a criatividade do jogador. Você sabe o que eu fazia? Você sabe o que eu fazia muito nos treinamentos? Defesa, três toques, meio campo, dois toques e eu dividi o campo. E um pouco para frente, do meio campo, livre. Você faz no totemense ou não? A gente, depende do rival também, a gente faz muitas coisas. Tem rivais que pressionam muito no centro de campo, então a gente faz muito poucos toques dentro. Logo, no passílio lateral, um para forçar que façam um contra um. Na parte da frente, três, quatro toques. Aí, às vezes, a gente muda. Na parte da frente, livre. E para o próprio jogador também vai um... No caso do Brasil, faz muito treinamento assim, por espaço no campo. E a gente mudou um pouco, a gente está falando sobre isso. O futebol brasileiro mudou um pouco. Começamos a copiar muito o futebol de fora e esquecemos de ter a nossa qualidade. Lembra aquele número 10? Lembra do Júlio Batista? O Cacau, o Ronaldinho, o Neymar? Esses jogadores únicos no mundo, hoje eles são obrigados a marcar. A seleção brasileira hoje em dia, na nossa época, quem marcava era Cafu, Edmilson, Lúcio, Roque Júnior, Juan e Roberto Carlos. E no meio campo tinha o Dunga e o Mauro Silva. Depois chegaram o Cleberson, o Zé Roberto e o Rivaldo, que voltavam um pouquinho para marcar. Júlio Batista e Cacau se posicionavam, porque vocês não sabiam marcar. No São Paulo, sim, sabia marcar. Quando você veio para a Europa, você pegou mais o sistema ofensivo. E hoje a seleção brasileira, Júlio, eu acho que a gente podia voltar a recuperar esse lado técnica, espetáculo. Nós estamos muito bem posicionados. Hoje em dia, aquele 4-4-2, com o Neymar se movimentando. Eu acho que a gente podia mudar um pouco, voltar a ser o Brasil. Sim. Use uma frase, nós perdemos um pouco a nossa identidade de futebol da época do Pelé, do Tostão, do Gerson, do Júnior, do Branco. Acho que a gente podia voltar um pouquinho, sem ter medo. Sim, a única coisa que eu falo, a gente tem que se adaptar. Não existe hoje em dia, o futebol não vai conformar um jogador hoje em não marcar. Ok. Porque como se joga hoje o jogador... É treinador, treinador. É treinador, treinador, Júlio. Hoje em dia, um jogador praticamente que não marca, você tem um jogador a menos dentro do campo. Se você fosse o treinador hoje da seleção brasileira, eu convoco o Ronaldo. Manda o Ronaldo marcar? Se o Ronaldo estivesse, em que condição? Ronaldo, no melhor momento da vida dele? Ronaldo, Rivaldo, Rolando e Júlio Batista? Não, eu só ia falar para ele. Não ia falar para ele... Ia ter que fazer um tra... Fala! O que eu estou pensando... Chega no Ronaldo e fala, Ronaldo, vem aqui, Ronaldo. Não, o que eu estou pensando, não, porque assim, eu ia falar para ele, eu vou ser muito sincero para ele, você quer ficar com a bola ou sem a bola? Tá. Ele vai falar, faz a tua, Júlio. Ele vai falar assim, não, eu quero ficar com a bola. Então, eu vou fazer você fazer um esforço aqui próximo da área, que se você conseguir roubar a bola próximo da área, você vai estar mais próximo do gol, para você não ficar correndo para trás. Ou você prefere correr 40 metros para trás? Ah, então, dá um entendimento para o jogador. Você não consegue ir, por exemplo, para o meio campo? Por isso que eu estou perguntando, é legal, porque o Ronaldinho, esses caras são fantásticos. Não, o Ronaldinho marcava. Você acha lindo? Ele não é que ele marcava, ele se posicionava, o que a gente tem que entender é, o jogador tem que marcar? Não, o jogador tem que se posicionar. Ok. Tá. A posição do jogador, ela vai de acordo com o time, como o time se mexe. Então, não é que eu tenho que marcar homem a homem. O que eu quero com o comportamento que eu quero do meu time é que ele se posicione só. Tá. Eu só vou falar, por exemplo, se eu tivesse um Ronaldinho no meu time, eu vou falar, quando a gente tiver sem a bola, só passa atrás da linha da bola. Eu falo isso porque até o Tite é um treinador mais tático, né? Muito tático, é por isso que eu vejo a seleção hoje perder um pouco daquela alegria de jogar futebol. A gente perde a bola, o atacante tem que marcar, o Neymar tem que voltar no meio campo, o Willian, quem mais? E tantos outros jogadores, Gabriel Jesus tem que voltar, marcar. Eu faço uma pergunta. Quando a seleção da Espanha, que jogava um bom futebol, foi campeã, o Chávez marcava? Se posicionava. E nessa marcava? Jogava. Busquei e marcava? Um pouquinho. São três jogadores, dois de estatura, de menos de 1,70m, e só esses jogadores se posicionavam. Mas o Fernando Torres não marcava. Sim, te mostro vários vídeos que não se marcavam, mas se posicionavam. O mais importante é se posicionar. Para quê? Para quando você recuperar a bola, você esteja apto para ou contra-atacar ou para ter a bola ou para poder fazer dano, como a gente fala, para poder machucar o adversário. Falando de seleções, você acha que o Brasil volta a ganhar? Volta, acho que volta. A única coisa é que, como eu disse, o futebol agora está muito parelho. E sem público ficou pior, né? Ficou. Ficou, ficou. Ficou muito igualado. Esperamos que, agora que as coisas estão voltando ao normal, possa começar a voltar a ter público, porque, afinal, o futebol sem público não é futebol. Fica muito sem graça. Hoje, acho que nós estamos dando a devida importância dos fãs, dos torcedores. Até os que xingam, né? Até os que xingam. Saudades dos que xingam. Corre, volta. Volta. Pô, não dá. A torcida te xingando, para te motivar. E são coisas que a gente sente falta, né? Que faz falta para o futebol. O jogador que você acha que vai ser assim, apesar que as instituições da América são tantos jogadores de alto nível, me fala três jogadores. Três jogadores que vão ser, na tua opinião, os melhores da Copa América. Quatro. Escolhe três e depois eu te faço a outra pergunta. Três jogadores. Da seleção brasileira, eu já sei quem você vai responder. Da seleção da Argentina, eu sei quem você vai responder. E da seleção da Colômbia, eu também sei quem você vai responder. Porque do Paraguai a gente não vê muito. Uruguai tem um bom também. Depois eu te falo quem é. Venezuela. Também tem um baixinho que é bom de bola. Chile. Chile, que é uma seleção também que nos últimos anos melhorou muito. Sim, ganhou duas Copa América. Me fala os três. Olha, eu ainda acho que vai... Os jogadores mais importantes ainda vão continuar ainda levando ainda... Igual aqui na Europa, né? Igual na Europa, vão continuar levando o peso ainda da seleção brasileira. Neymar, Coutinho, Firmino, William. São jogadores que são os que levam o maior peso e vão continuar levando o peso da seleção. Mas vai ser uma Copa América interessante essa. Boas seleções e bons jogadores. Sinceramente, eu acho que o Brasil pode voltar a ganhar, se preparar bem para a Copa do Mundo do ano que vem. Sim, torcer aí para que os jogadores... O mais importante de uma Copa do Mundo é que esses jogadores que vão para a Copa do Mundo estejam no seu ápice físico, mental e... Mas é difícil, são muitos jogos por ano juntos. Sim, é. Muito difícil.